Olá, estamos começando mais um TC News aqui pela TV Cidadã, 35.2, TV aberta. E se você perdeu algum vídeo da nossa programação, vai lá na nossa página no YouTube, TV Cidadã Alagoas, e assiste o vídeo que você quiser. Hoje nós vamos falar de administração. Nada mais, nada menos, eu estou aqui com a presidente do Conselho Regional de Administração aqui do nosso estado, a Jossiara Corrêa, que vai falar das atividades do Conselho e os eventos que o Conselho vai promover em breve aqui na nossa capital. Jossiara, é um prazer em tê-la aqui no nosso TC News, e eu queria que você falasse um pouco como é que está a situação do Conselho Regional de Administração aqui em nosso estado. Oi, Valtenor, é um prazer para nós estarmos aqui com vocês, trazendo a temática do Conselho Regional de Administração para a sociedade alagoana. As ações do Conselho continuam efetivas, o Conselho que busca fiscalizar o exercício da profissão do administrador, fortalecendo a gestão tanto no estado de Alagoas como nos órgãos públicos, privados do nosso estado. E em breve, temos novidades, teremos o workshop de gestão pública a ser realizado no nosso estado. O workshop de gestão pública... Aqui em Maceió mesmo, né? Exatamente, acontecerá aqui em Maceió. Mas o público-alvo são os administradores, todos os administradores, e você me falou aqui em off, que também vamos ter um dia para os gestores públicos também, não é isso? Exatamente. Então, o público-alvo desse encontro, que acontecerá nos dias 2 e 3 de setembro, são administradores, profissionais da administração registrados no Conselho de Administração, e os gestores públicos. Tivemos uma reunião muito produtiva com a AMA, os prefeitos do estado de Alagoas participarão deste evento, enviarão secretários também dos municípios, e o evento visa fortalecer a gestão pública no nosso estado. Porque nós sabemos que municípios que tenham como base de gestão a administração pública bem feita, crescem, tem melhores resultados, tem melhores indicadores e melhor gestão. Cada vez mais capacitando o que o nosso Brasil está precisando, são de administradores, né? Chega aquela coisa de acabar com aquela coisa do jeitinho brasileiro, de botar pessoas no local onde aquela pessoa não tem a capacidade. Então, administrar é uma capacidade que todos nós temos, mas temos que nos capacitar... Temos que ter formação. Formação para chegar lá, não é isso? Exatamente. Nós falamos sempre que a crise que o nosso país enfrentou por alguns anos é também uma crise de gestão, né? Porque se tivéssemos pessoas talvez mais capacitadas nos órgãos públicos, não tivéssemos passado pelo que passamos, né? E nesse contexto, Valtenor, nós traremos, apresentaremos uma ferramenta do Conselho Federal de Administração. Essa ferramenta é o IGM, Índice de Governança Municipal. Foi desenvolvida pelo Conselho Federal em 2016, vem passando por diversas melhorias em 2018. Para não lhe atrapalhar, explicar para o público que está nos assistindo agora, o IGM é o que é que ele mede, né? Para ficar bem entendido. Perfeito. O Índice de Governança Municipal, que foi desenvolvido em 2016 e vem passando por diversas melhorias, né? Ele mede, ele utiliza três dimensões, né? Gestão, finanças e desempenho dos municípios, tá? Esse índice foi realizado para os 5.570 municípios do país. Teremos a oportunidade de apresentar os prefeitos alagoanos, o workshop já passou por alguns estados brasileiros, e o próximo é Alagoas, né? Que será nos dias 2 e 3 de setembro. O índice monitora 13 indicadores e 29 variáveis de gestão. Então, ele traz para os municípios alagoanos a realidade. Ele vai mostrar quais são as fraquezas e quais são as forças de cada município. Nós poderemos, a partir de então, juntamente com os prefeitos e os profissionais capacitados, levar para esses municípios melhor gestão. Nós vamos poder verificar quais são as dificuldades, quais são os pontos a serem melhorados em cada município, e sugerir e apresentar um diagnóstico para que esses municípios possam alavancar seus resultados, possam melhorar os seus resultados, os seus indicadores. Com certeza, teremos a participação do Tribunal de Contas, porque aqui nós temos a Escola de Contas, né? Que faz esse trabalho de capacitação. Então, estamos previamente já sabendo de que, em breve, vocês estarão em contato aí já com a presidência, e em breve com o diretor da escola, para discutir como será a força desse evento. É verdade. Vocês têm também o Tribunal de Contas, tem um índice, o IGS, se eu não me engano, IGM, e nós apresentaremos também para o Tribunal de Contas o nosso índice de governança, e quem sabe trabalhar esse cruzamento de informações para fortalecer ainda mais a gestão do nosso Estado. Fomos muito bem recebidos pelo presidente do Tribunal, do Tribunal, o presidente Otávio, Otávio Lessa. Estaremos, estarão conosco, serão parceiros na realização desse evento, tanto a Associação dos Municípios Alagoanos, quanto o TCE, e tenho certeza que o evento será um sucesso, porque com nomes de peso nos apoiando... Você falou que vai ter a presença de uma pessoa conversando comigo, quem é a pessoa que você queria destacar nesse evento? Nós receberemos também aqui em Maceió a Câmara de Gestão Pública do Conselho Federal de Administração. Então, o diretor da Câmara, que é o Conselheiro Federal pelo Acre, estará conosco para fazer uma apresentação da ferramenta, da metodologia utilizada pelo Conselho Federal para monitorar esses números dos municípios, e traremos o Fábio aqui no TCE para fazer essa apresentação antes do workshop. Com certeza. Olha aí, gente, que grande oportunidade. Em breve estaremos anunciando as datas, né? Confirmação do local. As datas já existem. 2 e 3 de setembro. 2 e 3 de setembro, mas a confirmação do local. A TV Cidadã estará divulgando amplamente esse workshop, que tem o apoio, como eu já falei também, do Tribunal de Contas, a AMA, Associação dos Municípios, porque tem todos os gestores que têm interesse em conhecer esse programa, e dizer a você que o espaço está aqui aberto para as suas considerações finais. Muito obrigada. Foi um prazer para nós que fazemos o Conselho Regional de Administração de Alagoas, participarmos desse momento com vocês, e divulgar, disseminar o índice de governança municipal, que tanto vai contribuir para o crescimento dos municípios alagoanos. Muito bem. Conto com vocês no próximo TCE News. Um abraço e até lá. TCE News.